Olá, tudo bem? Bom dia, bem-vindos para mais um vídeo. Eu já estou aqui com o telemóvel na mão para fazer uma aula. Vocês perguntam que aplicativos é que eu uso. Eu não uso sempre os mesmos e hoje vou fazer aqui uma aula. Vocês não conseguem ver nada, com certeza, porque estamos cá fora, mas eu gosto aqui de um canal que se chama exercício em casa e depois tem todo tipo de aulas. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Tem aqui a professora a fazer a aula. Então é esta aula que eu vou fazer hoje. Então, cá a chover, eu vou fazer aqui na baranda, que aqui não chove. Eu vou colocar aqui em aula. Esta aula é para emagrecer e definir os músculos. É assim que nós ficámos no final da aula. 20 minutos, mas vale a pena. Bem, está a chover e agora parou um bocadinho, mas eu vou aproveitar para apanhar aqui as minhas framboesas. Olhem, são as framboesas que eu, eu já plantei estas framboesas no início do ano e elas, ó, já estão a dar framboesas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês com certeza lembram-se de eu estar aqui a colocar os meus morangos. Acho que sim, se me acompanham. Viram que eu tenho aqui assim umas antigas pipas que o marido cortou a mim. Estão a meio e eu fiz aqui tipo uns vasos com morangos. Agora já estão a dar. Olhem só. Tem aqui cada morango. O que é que foi? O que é que foi? O que é que tu queres? Hum, não são para ti, não, não. Tem muitos ainda pequeninos. Eu coloquei-os assim na beirinha porque eles assim descem para baixo, assim para fora e ficam limpinhos. Tem muitos, ó. Estes ainda não estão, ó, mas eles ficam bem grandes. Só que aqui os pássaros, os melros também gostam deles. Eu vou ter que colocar aqui uma rede por cima. Estão a ver aqui na minha mão, como eles são bem grandes. Ai, que ricos morangos. Já apanhei as framboesas. Devo ter aqui perto de um quilo. Ah, sim. Tenho esta embalagem aqui. Estão a ver. E hoje trouxe três morangos só. E vocês se calhar perguntam o que é que eu faço com as framboesas. Muitas vezes eu faço salada de fruta e comemos assim, simplesmente. Outras vezes faço compota, o doce de framboesa, para ter durante o ano. E estas são bem grandes. Olhem. Olhem o tamanho delas. São bem docinhas. Eu vou fazer a compota, mas não vou mostrar porque já mostrei aí a cereja de morango e é igual. Tenho aqui no meu jardim. Nectarinas. São aqueles péssegos carecas, sem pelo. Estas também são nectarinas, mas é no outro pessegueiro. São mais atrasados. Estão mais verdes. Aqui são ameixos. Eles são ameixos roxos. São tão bons, mas tão bons. Têm poucos este ano. Ainda vou ter que esperar. Tenho aqui uma despreira. Mas não sei se foi pela sereiva ou é pela árvore senova. Os frutos ainda não são perfeitos. Mas estes aqui estão quase maduros. Está a sair o sol. Eu vou apanhar aqui nesta árvore. Nesta árvore, que é a primeira vez que dá fruto. São alpersas ou damascos. Eles estão um pouco estragados. Olhem aqui. Dá para ver. Este ano eles têm esta pele feia, estragada, porque foi da sereiva. Eu já disse que caiu aqui granizo. Alguns conhecem por granizo. Muito forte e estragou os frutos. Mas é o que temos. Deu estes. Têm uns mais perfeitos, outros menos. Mas é assim. Estes estavam mais abrigados. Nas folhas, aquele não. Mas são bons na mesma. Nas folhas, aquele não. De manhã estava no bueiro. E agora já está solzinho. É muito bom ir de férias. Mas também é muito bom regressar a casa. O meu jardim está tão bonito agora. Tão verde. Eu vou-vos mostrar uma coisa que eu trouxe de lá do jardim. Do Alentejo. Do hotel. Mas vocês não digam nada. Tenho aqui uma flor linda no meu jardim. Que deu agora. Por estes dias. Eu vou-vos mostrar então o que é que eu trouxe de lá. Aquilo. Eu acho que é uma suculenta. Eu coloquei aqui. Neste canteiro. Para ver o que é que vai dar. Se vai sobreviver aqui ou não. Mas digam lá. Se vocês conhecem isto. Isto não é uma suculenta. Eu acho que é. Eu trouxe este raminho e aquele ali. Este é mais verde. Aquele está mais vermelho. Mas não sei se é por este ser mais novo. E aquele já mais velho. Eu já tenho aqui outros. Outras suculentas também. Que estas vieram de caminha. Foi a estilista. Com quem eu trabalho. Que me deu. Eu coloquei-as aqui. Vocês conhecem? Eu gostei tanto delas. Ai que giras. Eu vou levar um raminho. Isto. Ninguém sente a falta. E trouxe outra. Planta. Mas esta já não foi. Do Alentejo. Esta foi de Mira. Que eu estive. Um dia. Em Mira. Fui lá. Passar. O dia. Eu mostrei no stories. No Instagram. Se vocês não me acompanham. Perdem por lá muita coisa. E tinha lá um lago. Com estas flores. Aqui não tem flores. Mas eu trouxe-as com flores. Só que ela já não tem flores. A flor já foi embora. Mas eram tão lindas. Tão lindas. Que eu decidi trazer. Estas são plantas de água. São plantas aquáticas. Elas estavam na lagoa. De Mira. Não sei se vão adaptar aqui. Mas por enquanto elas são bonitas. Vamos ver o que é que vai dar. Como eu disse. Ir de férias é bom. Mas regressar para a nossa casinha. É melhor ainda. A cadela ficou. Com os meus pais. Não foi? Lady. Tu ficaste. Não podias ir. Pois foi. Mas estava cheia de saudade. Não foi. Todinha. Mas infelizmente é assim. A gente tem os animais. Gosta deles. Mas quando tem que sair. Tem que os deixar. Mas ela ficou bem cuidada. Não há problema. Já agora aproveito para mostrar. Acho que não mostrei. Eu fiz aqui um canteiro. Também já mostrei isso num vídeo. Atrás. E eu coloquei estas plantas. Que eu acho que dá assim um ar. Tropical ao jardim. E elas agora estão tão grandes. E estão com flores. Estão na minha altura. Não acreditam? Espera aí. Até é mais alta. Até é mais alta. Portanto eu tenho 1 metro e 64. Cresceu muito. Agora está na hora de fazer a comidinha. E eu vou à horta. Que eu vou buscar alfaces. Cebolas. E vou ver o que é que tem mais lá. Para eu trazer. Batatas. Eu tenho aqui. Vamos ver o que é que há. As cebolas. Já estão maduras. Já estão prontas para sair. Já estão aqui algumas arrancadas. Eu vou levar daqui. Algumas. Que já estão. Fora da terra. Então vão estas. Vou levar estas. Estas porque eu vou levar para casa. Para a cozinha. Mas estas são guardadas aqui. Noutro espaço. Que a gente tem para arrumar as coisas. Como está a sal. Nossa. O tamanho dela. A seguir está a cenoura. Também já tem cenoura. Agora estão as amoras. Olhem que grandes. Também fica bem em compota. e então uma mistura de frutos vermelhos. Amoras, morangos, framboeses. Fica muito bem. Está bom. Ei, que grande. Que grande cenoura. Tem que se lavar. Tem que se lavar. Olhem que grande alface. Que bela alface. Ah, isto pesa aqui. É um quilo. Quase. Ou mais. Já é a saladinha. Corjetes. Deixa ver. Tem aqui muitas. Ui, elas já são grandes. Não veio num dia 30. Que grande. Já está aqui uma. Não, não está aqui outra grande. Isto agora é só projetinho. Projetinho para fazer a sopinha. E fazer um estufado. Alho francês. Já que estou aqui. Então, vou levar um. Já que está no mercado. Estou no mercado. Vai seguir uma sopa hoje. Alho francês. Os pimentes ainda estão pequeninos. Ali também já tem feijão verde. Já, já tem. Feijão verde. Breva tomate também, ó. Já estão aqui bem grandes. Parece o Xuxa. Estou aqui a passar à beira da figueira. E eu vi que tem aqui um figo. Um figo lampo. São aqui os primeiros figos. Que bem. Estes são figos brancos. Estão em casa. Mostro. Aqui no pomar. O meu pai meteu aqui uns sacos. Para os passos. Não vi comer as peras. Elas breve também estão. Tem muitas. Tronchas. Neste espaço aqui, onde tinha as favas e ervilhas, agora já tem tronchas. São as tronchas para o Natal. E aqui dentro da estufa, a minha mãe gosta sempre de colocar aqui uns pés de tomate. E olhem a diferença. Estes são tomate coração. Olhem o tamanho deles já. Daqui a uma semana já dá para comer. E olhem também. É uma vontade natureza. Nницы que tem isto. Vim aqui um bocadinho, porque eu gosto tanto de estar aqui na rede, no jardim, antes de fazer a comidinha. E também aproveito para falar um bocadinho com vocês, que eu falo muitas vezes nos stories, no Instagram, mas nem todos me acompanham lá. E eu falo muitas vezes que muitos me dizem que eu tenho uma vida boa, que sou sempre alto astral, tenho boa energia, pensamento positivo, mas também não é sempre assim. Eu tenho os meus dias maus, as minhas horas para baixo, foi justamente isso que eu estive a falar ontem nos stories com alguns de vocês. E eu queria falar também assim um bocadinho aqui, porque eu mostro sempre o melhor, mas a minha vida não é perfeita, não é um mar de rosas. Eu também tenho os meus problemas e um deles é a alergia. Eu tenho várias alergias, nunca me preocupei muito com isso, eu estou acompanhada pelo médico família, mas eu tomo só aqueles comprimidos anti-histamínicos das alergias. Mas agora chegou um ponto que começou a incomodar, principalmente a tosse. Eu tenho tosse dia e noite, várias vezes por dia. Isto já há uns 3 anos talvez, há uns 2, 3 anos para cá ficou mais intenso. Não sei porquê, e o que é que eu posso fazer em relação a isso? Se calhar eu devia procurar medicina alternativa ou algum médico, mesmo especialista nisto, porque não é bom. Se alguém aí desse lado tem alergias, o que é que toma, o que é que faz, o que é que se poderá fazer, enfim, eu já fico muitas vezes incomodada em ir para sítios onde tem muita gente, porque eu tenho ataques de tosse absurdos, eu vomito e eu fico às vezes com receio. Mas enfim, isto para dizer que eu às vezes estou assim muito para baixo, já me está incomodar a gravar vídeos, principalmente quando eu falo mais alto ou estou ansiosa e estou a querer explicar alguma coisa, isso incomoda-me. Vocês nem imaginam quantos vídeos eu deitei ao lixo porque gravei metade e depois não consegui gravar a outra parte. Enfim, muitas vezes estou a gravar e tenho um ataque de tosse, estrago a maquilhagem, já estraguei o vídeo. Pronto, e então eu tenho dias assim mais em baixo, apesar que vocês acham que eu estou sempre para cima, eu tenho o pensamento positivo, eu tento ver sempre as coisas pelo lado bom e eu acredito em energia boa, que atrai energia boa, mas eu também tenho os meus dias maus. Alguns, 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 assim, tão maus que até me apetece desistir de gravar vídeos, é verdade. Muitas vezes eu penso, acabou, não quero gravar mais. Só que eu estou assim desanimada durante umas horas, um dia, ao outro dia, eu já estou animada de novo. E hoje eu venho também falar outra coisa que às vezes me anima muito, são os vossos comentários nos vídeos. Vocês gostam destes vídeos assim simples, reais, assim sem roteiro, é o que sair e é o que eu estou a fazer no momento. E então hoje eu recebi uma mensagem do YouTube a dar-me os parabéns, porque o meu vídeo tinha atingido 50 mil visualizações. O vídeo de dicas e truques de dona de casa. E é por essas e por outras que eu ainda continuo aqui com dias mais animada, outros menos animada. Mas, enquanto eu gostar de fazer isto e enquanto vocês estiverem por aí a maior parte gostar, eu estarei por aqui. Eu até deixo no final para vocês verem, se ainda não viram. Na verdade são dois, eu fiz dois vídeos com este tema. Dicas e truques de dona de casa. Vejam que eu acho que vocês vão gostar, porque são truques e dicas reais, que funcionam mesmo. São truques que eu uso cá em minha casa. Ainda é cedo, mas eu vou começar a preparar a comidinha, porque eu faço várias ao mesmo tempo. Eu já disse isso por aqui mil e uma vezes. Eu já mostrei vídeos, já gravei vídeos sobre isso. Mas continuo a dizer. Eu quando vou cozinhar, cozinho para várias refeições, para vários dias se possível. Porque isso poupa muito tempo. Vocês nem imaginam. Então vamos lá ver o que é que eu vou preparar. O que eu vou preparar com coisas que trouxe da horta, claro. É o que temos na horta, é o que temos que comer. Então vamos lá ver o que é que eu vou preparar. Apesar que está aqui muito bom, mas não pode ser. Já estive aqui um bocadinho. Então vamos lá ver o que é que eu vou preparar. Então vamos lá ver o que é que eu vou preparar. O que é que eu vou preparar. Então vamos lá ver o que é que eu vou preparar. Então vamos lá ver o que é que eu vou preparar. Então vamos lá ver o que é que eu vou preparar. Eu tinha um pedaço de carne no início, vocês viram, que era lombo do cachaço e eu dividi a carne para fazer refeições diferentes. Eu assei carne no forno com batatas, fritei na fritadeira sem óleo e estufei com a curgete. Fiz salada russa também, fiz salada russa também. Tenho arroz no frigorífico, faço uma saladinha e é isso. Eu quando cozinho, cozinho. Sim, dá trabalho. No momento que se está a cozinhar, dá trabalho, mas depois compensa. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e este foi longo, foi o dia inteiro comigo. Se gostaram do vídeo, deixem um gosto. Isto é muito importante para mim e para o canal. E vimos no próximo vídeo. Tchau!